Bom, logo que a gente compra um celular a gente vê todos os pontos positivos dele, a gente vê tudo as mil maravilhas, mas a verdade é que com o tempo a gente vê realmente o que é ponto positivo e a gente também vê alguns pontos negativos que às vezes na hora da compra ou logo de cara nos primeiros meses a gente não viu. E é exatamente esse o vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês o que eu tô achando de estar utilizando o meu Galaxy A31 por um ano, faz exatamente um ano nesse mês e cara, fiz uma listinha aqui de pontos positivos e pontos negativos que eu tenho certeza que vocês vão gostar, então já peço aí que deixe seu like, se inscreva se você é novo aqui no canal e a melhor parte desse dia vai começar porque o Nikon TV está no ar. Antes da gente ir para os nossos pontos positivos e negativos do Galaxy A31, pra quem não viu os outros vídeos né, desde o unboxing lá que eu tinha feito, eu fiz um resumo aqui das especificações técnicas, só pra vocês ficarem por dentro do que nós estamos tratando aqui. Esse aqui é um celular que foi lançado no ano de 2020, então é um celular que já tem dois aninhos aí nas costas, mas que também atende muito bem até os dias de hoje, que nós vamos ver mais agora aqui pra frente do vídeo. Ele vem com um chipset Helio P65, uma GPU Mali G52, 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno, podendo ser expansível também com cartão SD, uma tela de 6.4 polegadas na tecnologia de Super AMOLED e também nós temos 4 câmeras na parte traseira do aparelho, sendo que a sua principal é de 48 megapixels e nós temos uma frontal de 20 megapixels. E agora sim, seguindo aí com o tema do vídeo. E bom, vamos começar aí pelos pontos positivos desse aparelho. E também antes só de começar, queria dizer que eu tô usando já o áudio dele mesmo, já pra vocês irem vendo já um pouco mais da qualidade dele. Mas agora vamos lá, os pontos positivos desse aparelho. Começando pelo seu design. Sinceramente é um design muito, muito bonito, eu gosto bastante. Essas linhas dele é bem legal, ali a parte também desse não vidro. Nos vídeos anteriores eu cheguei a falar que era vidro, mas não era, eu acabei me equivocando. Mas é um material de extrema qualidade que lembra um pouco sim o vidro. E esse reflexo dele aqui, cara, é muito, muito legal. Olha só que legal, cara, esse efeito aqui contra a luz. É muito, muito bacana, é um celular muito bonito. Se você tiver a possibilidade de utilizar ele com uma capa transparente, ou se possível utilizar sem capa, vai chamar bastante atenção dos seus amigos. Seguindo também nessa questão de design, um outro ponto que me agrada bastante nesse aparelho, é que ele vem completo em questão de conexões externas. Ele vem ali com a entrada do carregador e também a entrada P2, né, à parte. Por causa que alguns celulares, mesmo sendo da linha intermediário, que esse aqui é um aparelho da linha dos intermediários, Alguns premiums, por exemplo, da Samsung, já não vem com a entrada de P2 ali pro fone de ouvido. Aí você tem que usar a mesma entrada do carregador pra usar um fone. E isso já é, sinceramente, meio incômodo. E alguns celulares também dos intermediários, na mesma categoria que o Galaxy A31 se encaixa, já vem com essa tendência. Mas o Galaxy A31 vem à parte disso e vem completinho em questão de conexões. E falando em ser completo, ele tem uma gaveta híbrida. Ou seja, você consegue colocar dois chips mais um cartão de memória. Isso é muito, muito bom porque alguns celulares, né, já vem ali com... Você tem que optar ter um chip apenas e um cartão de memória ou colocar dois chips e ficar sem o cartão de memória. Esse aqui não, você tem ali a gaveta completaça, você tem como botar dois chips e mais um cartão de memória bem tranquilo. Um ponto também que me agrada bastante, agora falando de uma parte, vamos dizer que interna do aparelho, é a questão da fluidez da tela. Realmente a fluidez desse aparelho é muito, muito boa. Como eu já falei em uns outros vídeos, eu não utilizo esse celular para jogar. Eu utilizo esse celular para ter acesso a redes sociais ali, consumir conteúdos como vídeos no YouTube, assisto alguns filmes também através da tela dele. E eu gosto muito desse contraste da tela. É uma tela muito, muito boa. É uma tela de 6.4 polegadas Super AMOLED de 411 ppi. E é uma tela que tem poucas bordas e eu gosto bastante da tela desse aparelho. É bem satisfatório para você consumir conteúdos e também utilizar em redes sociais por longas horas sem se incomodar. O brilho dele também é bem satisfatório. E agora o ponto que eu posso dizer que é o principal desse aparelho, que olha, me encanta muito mesmo. Com um ano de uso, eu sinceramente não tive perca, que foi de bateria. A bateria desse aparelho, você deixou ele 100% carregado. Então, meu amigo, você pode ficar tranquilo, pode sair aí sem se preocupar com o desgaste dessa bateria. Como eu falei, um ano de uso, essa bateria ainda me rende 2 dias a 2 dias e meio ali de bateria, muito tranquilamente. Eu normalmente coloco esse celular a carregar na parte da noite e tiro na parte da manhã, assim, em torno de umas 8 horas mais ou menos. E consigo utilizar tranquilamente aí 2 dias. Um uso, vamos dizer, moderado, ali, barra, avançado um pouco, né? Que eu utilizo, como eu falei, para a rede social. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, recomendo a seguir, que lá tem bastante conteúdo bem legal. Mas, como nem tudo são flores, agora vamos partir para os pontos que eu julgo ser negativo. E que vocês, eu queria que vocês comentem também, vou querer a opinião de vocês aí para... Que são pontos meio complicados. O primeiro deles é o seu carregador. Ele é um carregador bom, de 15 watts, que carrega o celular ali completo em 1 hora e meia, mais ou menos. Eu, sinceramente, acho que esse aparelho merecia ter um carregador um pouco mais potente, de 20, 25 watts ali, no mínimo. Para ter um carregamento um pouco mais rápido. Como eu falei para vocês, 1 hora e meia aí para ele carregar completo. Eu acho que poderia ser reduzido. Esse que é o ponto, entendeu? A bateria dele é muito boa. Porém, como é uma bateria de 5.000 mAh, uma bateria bem grandinha. Um carregador de 15 watts carrega ali uma velocidade tranquila. Mas, poderia ser melhor. A questão é essa. Não é que é ruim. Mas, poderia ser melhor ainda. Esse é o ponto que eu queria que vocês participassem aí também. Outro ponto também, que eu, sinceramente, logo que eu peguei o aparelho, até fiz um vídeo, se não me engano, na parte das câmeras. Eu fiz um vídeo falando só sobre as câmeras dele. Se você quer ver, eu vou fazer uma playlistzinha. Eu vou colocar aqui em cima, não sei em qual dos lados. Vai estar um cardzinho para você clicar. Vai ter a playlist completa do Galaxy A31. Mas, as câmeras dele, né, são câmeras aí bem bacanas. A principal, na parte traseira, é de 48 megapixels. Mais uma de 8 ali para a grande angular. E mais duas de 5 megapixels, que é para o modo macro e também para auxiliar no modo retrato. E a frontal dele é uma câmera de 20 megapixels. É uma câmera realmente bem satisfatória. As câmeras dele são muito, muito boas. Porém, em locais bem iluminados. Até ali, uma finalzinha de tarde também é tranquilinho para você tirar foto em questão de luz natural. Mas, ali, comecinho da noite, ali, já à noite mesmo, as fotos já não ficam tão satisfatórias assim. Esse é um ponto que eu comecei a perceber depois de um tempo, né? Então, fotos e vídeos em baixa luminosidade não são tão satisfatórios assim. Se você tiver um ambiente fechado, que nem eu estou aqui agora, é bom você ter uma boa iluminação para poder produzir aí seus vídeos e também tirar suas fotos. Que aí você vai conseguir obter um resultado bem interessante. Os vídeos aqui do canal, eu gravo a 60 fps na minha câmera, na Rebel SL2, a câmera da Canon. E também vocês vão perceber que alguns vídeos atrás, eu fiz um vídeo utilizando duas câmeras. Que eu utilizei essa daí e a segunda câmera, curiosamente, era o meu Galaxy A31. Que eu deixei ele posicionado aqui assim, bem em cima do produto que eu estava abrindo. E o Galaxy A31 atinge ali a filmagem, né? Na qualidade máxima de Full HD a 30 fps. E na hora que eu fui renderizar, na hora que eu estava ali editando também, eu percebi ali uma questão de fluidez que poderia ser um pouquinho melhor aqui no Galaxy A31. É uma câmera, como eu falei, muito boa e bem satisfatória se você tem ali as condições adequadas, né? De luminosidade. Mas eu acho que poderia ter uma opçãozinha de pelo menos 60 fps para dar uma sensação de fluidez um pouco melhor. Esse é o único ponto que eu tenho para falar aqui. A questão até de ser 4K, aumentar mais, 2.5K, 2K, 2.4K, enfim. Eu acho que até talvez não seria necessário, né? Por conta de ser um celular relativamente ali de intermediário ali. Um celular para os usos equilibrados. E também para manter a faixa de preço dele, né? Meio controlada. Eu acredito que até essas questões de 2K ou 4K não seria uma opção tão válida. Mas eu acho que poderia ter vindo com a opção de 60 fps. Para dar a sensação mais de fluidez e mais limpa aos vídeos. E esses são os dois pontos que eu tinha para falar de, vamos dizer que negativo, entre aspas, né? E agora eu quero que você comente aí se você tem um Galaxy A31. Se você conhece alguém que tenha e qual a sua opinião sobre esse aparelho. Eu sinceramente, agora falando de uma forma geral, eu gosto bastante. É um celular que me atende muito, muito bem nas minhas necessidades. Como eu falei para vocês, estou começando a utilizar ele em alguns vídeos como câmera secundária. Atende legal, né? Como eu falei só a questão da fluidez. Mas me atende muito bem. Eu utilizo esse celular mais para consumir mídias e também para trabalhar com as redes sociais. Então isso também está me atendendo super bem. Para jogos eu não jogo tanto, mas o processador dele aguenta bem tranquilo aí todos os títulos aí da Play Store. E como eu uso para trabalho, a bateria dele realmente vale muito, muito a pena. Se você quer um celular que tem uma bateria boa e que você não vai se incomodar, o Galaxy A31 pode ser sim uma boa opção. Vou estar deixando o linkzinho aqui embaixo do Magazine Luiza e também da Amazon. E esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Conto com o seu comentário aí embaixo para saber se esse vídeo ficou bacana. E também deixa aquele seu like e compartilha com o seu amigo aí que está procurando aí o celular, que está querendo o Galaxy A31 ou o seu amigo aí que tem o Galaxy A31 para ele ver se os pontos dele são parecidos com os pontos que eu separei aqui. E é nós. Tamo junto. Te espero em um próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Vamos lá.